Fala galera, voltando aqui, quinta com Luquita, vamos pra cima, curte, comenta e compartilha, hein? Galera, meu joelho tá ruim, mas vamos pra cima, já fiz a primeira defesa aqui, bora! Peguei a primeira, mas a segunda não deu. Isso aí fechando, os caras livres, pô! Caramba, meu joelho ainda não tá bom, tá? Bom, até agora tô fazendo uma partida boa. Não esqueça de deixar o like, comenta e compartilha pro canal crescer e ter conteúdo legal vindo aí, hein? Tchau! 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 Boa bola. Calma, meu joelho. Que passe, hein? Vou contar pra vocês a história do porquê tem história no canal. Minha digníssima esposa. Primeiro, vamos lá. E eu vendo o vídeo, copo de goleiro, joga no gol, Isaia, já termina. Aí eu assistindo o vídeo desses caras, Matheus Ferrari, os goleiros conhecidos aí. Goleiro de capacete atópico, mas não é muito o meu estilo. Não de goleiro, digo de conteúdo. Aí eu falei, vou gravar. Aí eu falei, vou comprar uma GoPro. E vou me gravar no gol. Fui lá e comprei. Eu uso, pra quem pergunta, o Pro Hero 10. Prendi a bola com as pernas aqui. Galera, meu joelho e meu tornozelo estão ruins agora. Mas o tornozelo está melhor. Deu. Matão, hein? Pelo, meu moleiro! Pelo, meu moleiro! Pelo, meu moleiro! Meu esposo tá do outro lado Mas ó, beijou meu amor Aí ó galera Falta da confiança do joelho lesionado Eu não quis chutar na frente Eu vi dois livre E não chutei Não é desculpa, prometo pra vocês Eu tinha que ter pegado Mas o erro do passe e o joelho Foi um dos culpados Aí galera Comprei a GoPro Vou começar a gravar Aí eu tive que comprar um suporte e tal Aí eu gravei dois Se você voltar lá no começo do canal Oi? Os caras vão que eu tô mentindo Aí já termino que os caras vão chutar E aí E aí E aí, eu gravei três vídeos, normal, só que aí a gente vai estudando, e cara, eu sou muito viciado, e imagino que a maioria de vocês também é no Cazé, no Casimiro. Ai, 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 ó, o quê? Do pastor. Então, aí o que acontece? Minha mulher gosta do Cazé também. Inclusive, você que gosta de piano, Nathalie Moleta no YouTube, tá? Se inscreve lá e curte. Vamos lá. Aí, o que acontece? Eu falei, e se... Aí ela falou, e se você começar a contar a história? Falar da tua vida, e etc. E aí, nasceu o Quinta com o Luquita. Já deixa a tua nota pra essa defesa aí. Um gol, ó. Ah, golaço. Fechei, tentei fechar o onco, golaço. Fiz uma defesaça, também um gol besta, e um golaço. Você sai fechando, né? Agora, depois você mostra pra ela, cara. Tirou bem, tirou bem, Ricardo. O ruim é se eu sair fechando, ele toca pro lado. Vou sair fechando agora, azar se tocar. Aí a culpa, com certeza, não é mesmo. Tinha que sair fazendo um X nessa. Dei o canto. Dava pra pegar, dava pra pegar. Mas também é mérito dele. Não vou tirar o mérito da... Nosso time não tá mais voltando pra marcar. Aí eu tô toda vez no X1. Aí no X1, no jogo de X1 eu vou bem. Mas no campo, sei lá o que acontece. Eita, é isso aí. Vou pensar se eu vou deixar o replay de quem tava errado. Vou pensar pra não dar mais problema. Tempo fechou, hein? Jum, mano. Gol do Thiago. Boa, doutor Lucas. Galera, depois da briga, o jogo ficou ruim. Dá uma nota de 1 a 10 pro Thiago. O Thiago é nota mil. Ele fingiu que ia chutar. Será que eu bati em câmera, lembra? Aí eu tentei fazer o X. Só que eu tô morto toda hora. A bola tá chegando. Parça. Vai Thiago. Obrigado. Vai Thiago. Aqui é o melhor do time jogando, fio. Aguenta. Vou encerrar novamente o vídeo aqui. Brilhei como sempre, acontece. Hoje eu vou dar uma nota pro futebol dele. Vou dar uma nota 8 e 9. Porque fez um puta de um milagre aqui. Um chute meu. Só que infelizmente o cara põe um frango aqui no canto, então é um aceitável. 8.9. 8.9.